Uma coisinha chata vai acontecer comigo, com você, com as pessoas ao seu redor. Um dia, vamos morrer. Todo mundo sabe e vive como se não soubesse. A minha convidada vai contra o tabu e fala abertamente e amorosamente sobre a morte. Ela é geriatra, especialista em cuidados paliativos. Bem-vinda, Ana Cláudia Quintana Arantes. Que prazer. Por que a gente tem essa dificuldade de olhar para a morte? Eu penso que a gente tem essa dificuldade de olhar para a morte porque nós não sabemos administrar nosso tempo de vida. Não é nosso tempo de trabalho, nosso tempo de tarefas. A gente acha que tem tempo. O Seneca diz isso, que o homem defende tudo. A honra, a verdade, seu patrimônio. Mas ele não defende a coisa mais importante que é o tempo. Você recebe todo dia 24 horas lá na sua conta. E você tem que gastar, porque não tem essa de poupar o tempo. Vamos economizar para gastar depois. E você gasta sem muita consciência? Sem quase nenhuma consciência. Como que a gente adquire, então, consciência do tempo? Eu penso que vale a pena ter a morte como uma boa conselheira. Ah, ela pode ajudar. Ela pode ajudar bastante. De que jeito? Ela pode ajudar bastante. Eu falo que a minha morte é uma grande amiga. Porque ela pode sentar comigo no momento que eu estou lá, na minha insônia, e perguntar para mim. Escuta, mas vale mesmo pena você passar a noite acordada por causa desse tipo de problema? Se a sua vida depende disso? Ou você vai ser uma pessoa melhor amanhã cedo porque você está preocupada com essa situação? E aí eu penso que não, talvez. Porque a morte, ela é algo que te ajuda, Marcelo, a colocar um pouco de discernimento do que é prioridade. Do que é importante. Naquele dia. Naquele dia. É. Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Tem uma frase sua muito engraçada. Eu cuido de pessoas que morrem. Pessoas que morrem não é todo mundo? Você cuida... Eu achei engraçada essa frase. Acabou virando um coa, né? Essa frase foi num momento histórico. Eu fui no aniversário de uma amiga. E eu cheguei. Era uma amiga que não era da área da saúde. Então tinha um monte de pessoas desconhecidas ali do meu mundo. E aí fui apresentada lá para um grupo de pessoas ali. A gente falou, ah, de onde você conhece a Fernanda e tal? Aí começamos a falar. E eu falei, ah, o que você faz? Eu falei, ah, eu sou médica. Ah, de que área? Oh, qual a sua especialidade? E aí eu tinha a rotina da minha vida. Ela falou, ah, eu sou geriatra. E aquele dia eu resolvi fazer diferente. Eu respondi isso. Eu cuido de pessoas que morrem. E aí se fez um silêncio, sepulcral. Onde só se ouvia música ambiente, assim. Sabe aquela cara que as pessoas falam assim, você não leu o script? Eu acho que não é isso que se responde. O assunto proibido. O assunto proibido. Aí um fala, ah, poxa, é difícil, né? Ah, vou pegar um drink. Chegou um amigo meu de colinquedo. O que você sugere para as pessoas que estão nos ouvindo assim, falar de morte e tão constrangidas? O que você sugere para tirar a morte do armário? Começa a falar sobre o seu tempo. Começa a falar sobre os seus medos. Começa a falar sobre o que é irremediavelmente importante para você. Porque você não abre mão. Quando você consegue falar sobre isso, você está se aproximando desse discernimento. Tem muita gente que não dá conta de falar da morte. A morte parece que ela é um portal, assim, que você não tem coragem de atravessar. E nem se aproximar. Nem se aproximar, porque, já vou dizendo, se você atravessar esse portal de conversar sobre a morte, talvez você tenha que tomar determinadas resoluções na sua vida que têm sido adiadas há muito tempo. E aí, você não tem mais desculpa. A sua vinda aqui despertou uma consulta. Tem muita gente querendo fazer consulta com você. Erasmo Santos. Doutora, sei que não há fórmula mágica, mas quais seriam as principais dicas para encarar o envelhecimento? Você tem que se preparar. Vamos supor que todo mundo aqui tivesse agora 40 anos. Todo mundo nivelado na mesma idade. A gente vai combinar que daqui 30 anos nós vamos nos encontrar aqui e nós vamos para o aeroporto, porque nós vamos pegar o avião e nós vamos nos mudar para o deserto do Saara. A gente vai morar lá. Não é que a gente vai passear. A gente vai morar. Aí, a gente vai dizer assim, ah, mas eu não quero morar no Saara daqui 30 anos. Tá bom, morre antes. Não tem problema. Quem estiver vivo aos 70, vai chegar aqui e a gente vai morar no deserto do Saara. Beleza? Beleza. Passaram-se os 30 anos. Pegamos o avião, chegamos lá, vai ter gente que vai chegar para mim e falar assim, nossa, Ana, mais quente aqui, né? Não me preparei. Precisava trazer protetor solar, água, chapéu. Não imaginava. Mas imagina, como? Mas não tem isso aqui para a gente pegar na hora, assim? Não. À noite, vai ter gente que vai falar, caraca, mas frio, né? Mas deserto não era quente? Não achei que precisava trazer cobertor, tenda. Como assim? Não me preparei. E aí eu vou perguntar para essas pessoas, o que você fez nos últimos 30 anos? Porque você sabia que ele ia para cá. A gente precisa ter consciência do que está dentro de nós para poder identificar o que está fora. Então, quando você não tem muita consciência do que você sente, tem esse tal, que a gente chama do Wi-Fi neural, que você se contamina com essas emoções externas e você já não sabe quem é a tua, quem é do outro. Porque você já não sabe a sua, né? Você não sabe a sua. Você confunde. Quando você confunde, você também contamina os outros com as suas emoções. Você chega de mau humor no lugar, dali a pouco, se você tem um status de liderança, por exemplo, se você chegar aqui de mau humor, você vai dar uma vassalada no coração de todo mundo à volta. Incrível. E essa é uma real, né? É uma real. Da vida de quase todo mundo, né? Que já trabalhou em grandes equipes e tal. Que um chefe consegue, às vezes, estragar um dia ou um projeto inteiro. A vida, às vezes, é de alguém. Eu estive recentemente na Índia e vi cerimônias fúnebres no Ganges, né? Fiquei, como todo mundo fica, assim, muito, assim, surpreso com a naturalidade, com que você vê um corpo, a família, todo mundo. Isso ajuda? Essa proximidade do corpo, esse cerimonial? O que a gente tem que aprender com certas culturas? Nós nunca vamos nos tornar como as pessoas da Índia, que vão achar com naturalidade uma pira de corpos, corpos queimando. Botar fogo no corpo, né? Nós não vamos conseguir isso. Mas vai ser muito bonito se a gente conseguir que uma família se aproxime do corpo daquela pessoa amada que está doente e não fique com medo daquilo. Que tenha condição de tocar, de ficar presente, de reconhecer. De olhar, de estar. Estar. Junto dessa pessoa. Mesmo que ela esteja com um corpo diferente, você precisa estar rodeado de pessoas que olham para você e sabem que é você que está ali. Sim. Que aquele corpo é um corpo doente. Mas não significa que a sua vida está destruída porque o corpo está doente. Sim. Para que você me chamou, Jô? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vamos ver o que eu posso fazer. Humor ajuda. Humor é uma delícia. Na hora da morte também vale. Na vida vale. Porque eu já tive a chance de ver cada figura, nesse momento, falar coisas tão malucas assim. Eu tenho uma tia querida, que já se foi, inclusive, tia Marley. Ela chegou no velório do marido de uma mulher, de uma amiga dela, tão nervosa, tão atabolhada, que chegou assim, meus parabéns, meus parabéns. Não, não é parabéns, não. Aí todo mundo... Aí aquilo meio que desmontou um pouco aquela cena que estava muito... Eu não sei se é falsa, mas é uma cena que parece que as pessoas têm medo de falar nessa hora, né? Elas não sabem o que falar. Não sabem. Porque nunca conversaram sobre isso. Então, muitas vezes, as pessoas se afastam de quem perdeu alguém, especialmente de quem perdeu filho. Quem perdeu filho, quase que fica sem amigos. Nossa! Porque as pessoas não conseguem. Elas não conseguem. Elas não sabem o que dizer. E o fato de não saber o que dizer faz com que a pessoa que sofre esse momento se sinta muito abandonada. E, na verdade, está todo mundo com medo de falar uma bobagem. E quem tem coragem, fala bobagem. Porque chega e fala assim, a pessoa perdeu um filho e fala assim, não, mas você tem outro. Não, mas você é novo, você vai poder ter outro filho. Sim, sim, sim. As pessoas perdem excelentes oportunidades de ficarem quietas. Sim. Excelentes. Mas elas ainda acreditam que dizer para uma pessoa, mas você ainda não deu tudo do falecido? Ou, no mesmo quarteirão, alguém fala, mas você já está dando, já entregou todas as coisas? Existe um comportamento das pessoas que quer organizar a vida. Sim, utilitário. Utilitário. Organizar. Isso provoca o quê? Sofrimento. Sofrimento. O que deve estar nesse lugar, então, do utilitário? A presença de quem tem compaixão por aquela situação. Compaixão. Compaixão. Isso é outra coisa que você fala, a diferença entre ter empatia e compaixão. Qual que é? Empatia é quando você se conecta com o sofrimento da outra pessoa e você, por algum momento, você experimenta aquele sofrimento. Você começa a imaginar como seria... Com você. Se você estivesse naquele lugar. Quando você vai para esse espaço, você desencadeia uma série de funções fisiológicas do seu corpo que determinam um profundo mal-estar. Então, você sofre vendo alguém sofrer. Quando você tem compaixão por aquele processo... E a compaixão não é um termo religioso. É algo que está na neurociência da nossa função neurológica. Você vai para um lugar que tem a liberação de substâncias que te dão uma sensação de poder. Então, você olha para o sofrimento, aí você se conecta com ele, experimenta um pouquinho, mas você vai para um outro lugar dentro de você e pensa, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa a passar por isso de uma forma menos sofrida? Porque você não tem como tirá-la da vida dela. Você não tem como privá-la daquela experiência. Mas você olha e fala, o que eu posso fazer? Aí, quando você faz essa pergunta, você vai olhar para a sua super mala de utilidades. Você vai falar assim, ah, eu sou médica, eu sei tratar a dor. Ah, eu fiz a especialização em psicologia. Ah, eu conheço um capelão maravilhoso. Ah, eu sei onde é que eu posso internar essa pessoa. E aí, eu pego tudo que eu tenho de recurso e ofereço. Eu posso te ajudar desse jeito. E isso você faz com aquela sensação de ter poder de ajudar. Sim. E isso te leva para um espaço de muito conforto dentro do seu corpo e da sua cabeça. Vai identificar isso. Vai. Vai conectar com você, né? Para você exercer a compaixão, você tem que saber a sua disposição e a sua disponibilidade. São coisas diferentes. Então, eu posso estar muito disposta a te ajudar, mas eu não tenho disponibilidade. E aí, eu posso olhar para a minha disponibilidade e te oferecer aquilo que eu posso. Eu falo assim, olha, você está passando por uma situação difícil agora? Ora, eu tenho livre segunda de manhã e o domingo à tarde. O que você quer que eu faça nesse tempo? Eu posso fazer mercado, eu posso levar o cachorro para passear, posso fazer companhia. Você cria uma situação concreta mesmo. Então, eu estou disposta e tenho disponibilidade para poder entrar em contato com quem está sofrendo dessa forma, oferecer você e o seu tempo. Pode ficar quieto, se não souber o que falar. Aliás, pode até dizer, eu não sei o que dizer para você, mas eu estou aqui. Nós temos situações de contar para as crianças sobre a morte e ter aquele negócio assim, o vovô virou uma estrelinha e tal. Isso ajuda? Todas as metáforas que a gente pode utilizar, elas vão ser melhor compreendidas se isso não privar a criança da noção real da ausência definitiva. Do que está acontecendo. Eu lembro disso na escola que uma amiga tinha um peixinho e aí o peixinho morreu e aí os pais trocaram o peixinho. Na cabecinha dela, o peixe tinha ficado, tinha esquecido dela, porque era um peixinho que ela ia levar a comidinha, o peixe vinha, fazia, sei lá, alguma coisa que ela identificava que o peixe reconhecia ela. Isso provocou muito sofrimento. Sim, cortou a relação dela com ele. Outra coisa que as pessoas fazem muito errado é privar as crianças da experiência do cuidado. Então, o vô está doente, o pai está doente, a mãe está doente, a criança ela é poupada. Ela é retirada daquele ambiente. É retirada. E aí a pessoa morre, ela é poupada do funeral. Eu tenho pacientes em processo de luto, em suporte ao luto, Marcelo, que tem 40, 50 anos, que não superaram isso. Então, eles foram poupados de um momento de sofrimento e, em troca, eles ganharam a vida sofrendo. Então, a criança, ela tem uma condição de compreender esse processo que a gente precisa reconhecer que, às vezes, é muito maior do que muito adulto. Tem uma linha evolutiva que, no meio dela, perde o sufixo. É a do caterpie. Caterpie, metapode, butterfree. Está vendo? É só na forma final que o sufixo volta. Não faz sentido. No próximo bloco, eu vou atualizar com a doutora Ana Cláudia como a medicina lida com a morte. Eu quero saber também como os colegas dela, os médicos, lidam com o fim. Parece que não lidam muito bem, não. Até loguinho. Manoel Bandeira termina assim o seu poema Pneumotórax. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. A minha convidada paliativista, Ana Cláudia Quintana Arantes, acompanha pacientes no fim da vida. Ana, pelo que eu entendo dos seus livros, falta interesse dos médicos sobre o assunto morte. Até mesmo interesse em conhecer melhor sobre a morte em si. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem uma fantasia que nos é imposta na formação de que nós somos capazes de vencer a morte. E que é fracasso quando você não consegue fazer isso. Aí fica uma luta insana contra algo que não tem como ser proibido. Não dá para você proibir as pessoas de morrer. Elas têm esse mau hábito de, pelo menos uma vez na vida, conseguir. E aí isso é insuportável quando é um paciente que está doente. E geralmente com a presença de um médico ao redor. Em geral, não sei se com a presença de um médico, mas com a presença de sofrimento. De sofrimento. Certamente. E muitas vezes um sofrimento provocado pelos médicos. Eu fiz a minha formação em cuidados paliativos com o propósito de primeiro compreender esse processo de sofrimento que é tão deixado de lado pelos profissionais de saúde. Que na hora que o paciente tem uma condição que ameaça a continuidade da vida dele. E a medicina é desafiada para resolver esse problema, para trazer cura. E muitas vezes acontece de não ter a cura, esse paciente fica transbordando de sofrimento e ninguém sabe o que fazer. Diz que não tem nada para fazer. E aí eu descobri que tem muita coisa para fazer. É literalmente o que se fala, né? Não tem nada para fazer. Acho que muita gente já ouviu essa frase num momento dificílimo, né? Tem coisa para fazer? É o momento que mais tem coisa para fazer. Porque até esse momento, todo o direcionamento do processo do cuidado está direcionado a tratar uma doença. E a partir do momento que você reconhece que tem sofrimento, você vai por todos os aspectos das dimensões humanas, você vai prover o cuidado para aliviar esse sofrimento. Então, até aquele momento era só doença. A partir do momento em que entra em cuidados paliativos, ou que o paciente tem acesso a cuidado paliativo, não necessariamente na fase terminal da vida dele, ele começa a experimentar um bem-estar em todos os aspectos da vida dele. Então, não só físico, para o controle de sintomas, controle dos sofrimentos físicos que essa doença ou o tratamento dela pode causar, mas também um espaço muito favorável para você acolher e cuidar de questões do sofrimento emocional, do sofrimento familiar, do espiritual e do social. Os médicos sabem dar a notícia da morte? Não. É impressionante, né, como às vezes as pessoas atropelam essa hora. Qual a importância desse momento de dar notícia? Quando você faz a formação em cuidados paliativos, você tem uma carga horária muito significativa de comunicação. E um pedaço desse espaço de comunicação diz respeito à comunicação de más notícias. Sim. Que, na minha opinião, deveria ser ensinado na escola. Isso. Porque, independente do... Na escola. Na escola. Geral. Geral. Porque você vai dar uma má notícia para alguém na sua vida em algum momento. Ou você vai pedir o divórcio, ou você vai demitir alguém, ou você vai dar a notícia que você vai embora de casa. Você vai dar uma má notícia. Má notícia é toda a condição que modifica a noção de futuro de uma pessoa para pior. Isso é uma má notícia. E tem uma técnica para você dar a má notícia. Qual é essa técnica? Nos ensine. Primeiro, você sinaliza que a conversa é importante. Tá. Precisamos conversar. Depois, você vai ouvir a pessoa. Então, se eu vou te atender, eu digo que é uma conversa importante, aí eu pergunto Marcelo, como que você tem visto todo o seu processo de tratamento até aqui? Como você tem se sentido diante de todo esse processo? E aí você vai me dizer os detalhes da tua experiência. Ah, fiz o tratamento, fiz o diagnóstico, aí fiz o tratamento, aí o tratamento não funcionou, precisei fazer mais exames, aí fiquei internado, deu complicação, agora eu tô muito fraco, não consigo fazer o tratamento. E como é para você esse momento? Ah, tá muito difícil. Em geral, quando eu chego até aí, a pessoa já vem, adianta a consciência. Fala assim, ah, eu tô muito grave, né? Né, doutora? É. É a terceira parte, eu vou te dar a notícia da tua condição, de fato. E depois que eu te dou a notícia, eu preciso continuar presente para acolher o que vem. Se vem a emoção, se vem a raiva. Porque os médicos pensam que depois que você fala a palavra câncer, por exemplo, né? Ah, vem um tumor maligno, é câncer. Que a pessoa vai ouvir alguma coisa depois dessa palavra. Ela não vai ouvir. Ela vai parar nessa notícia. Mas antes que ela pare nessa notícia, você precisa continuar com ela mais um pouquinho. Tá. Para que você possa dar para ela os próximos passos. E não dizer tudo vai dar certo, fica tranquilo que tudo vai ficar bem no final. Sim. Porque pode ser que não fique. Então não pode mentir. O que a gente pode fazer nesse momento? A gente está junto. Nós vamos ter, ó, os próximos passos são, você vai completar essa bateria de exames, a gente vai se ver de novo na próxima semana, a gente vai começar esse novo tratamento. Ou não, eu posso dizer, nesse momento, você vai ficar de férias do seu tratamento. Sim. Porque você precisa se recuperar da sequela de tudo que eu te causei. Descansar dessa batalha. Eu te causei muitos danos tentando tratar a sua doença e o tratamento foi mais difícil do que a própria doença. Então agora nós vamos cuidar de todos esses acontecimentos aí que você está vivendo e nesse cuidado você pode se reestabelecer com energia, com mais disposição, com mais clareza do que você quer e o que você não quer viver. Quando você dá uma notícia dessa forma, você mostra para a pessoa de que ela, você não está abrindo a porta do abismo ou a porta do calabouço lá para ela cair com, não tem nada para fazer. É. Tem o que fazer. Só que não é algo que está direcionado a tua expectativa inicial de cura, por exemplo. Sim. Agora a expectativa é viver. Você é favorável a que tipo de legislação sobre este momento da vida que é a morte? Olha, a gente vive num país que 0,3% dos brasileiros que precisam de cuidados paliativos têm acesso. 0,3%. Eu cito que a gente não morre de câncer aqui, a gente morre de dor. É. Porque não existe conhecimento hábil, competente, suficiente para os médicos conseguirem prover o alívio do sofrimento. Você está falando na desigualdade até na morte, né? Até na morte. No Brasil. Agora, o quanto disso tem a ver com não existência de profissionais habilitados? Tudo a ver também. Tudo a ver também. Tudo a ver também, porque a quantidade de serviços que a gente precisaria ter no Brasil era algo em torno de 5 mil. Nós temos 200. 200? Então, tem pessoas que falam para mim, Ana, mas você não acredita em milagres? Cara, se eu não acreditasse em milagres, eu não fazia o que eu faço. Porque... Que tipo de serviços são esses? São serviços que podem prover esse cuidado, tanto dentro dos hospitais. Então, todo hospital que tem mais de 50 leitos deveria ter uma equipe de cuidado paliativo. Todo hospital que tem UTI deveria ter a decência de ter uma equipe de cuidado paliativo. Porque se tem UTI, tem gente que sofre, tem gente que morre. Então, precisa de uma equipe para fazer isso. Quanto que avançou a medicina ou mesmo a consciência de todos nós? No ano passado, eu consegui uma coisa muito deliciosa. Eu consegui meia hora no Conselho Nacional de Educação para falar sobre a importância dos cuidados paliativos no ensino da graduação de medicina. Os conselheiros me ouviram. O que eu estava pedindo era uma recomendação do Ministério para que os aspectos que já estavam descritos nas diretrizes de ensino, que dessem suporte para o cuidado paliativo, fossem ensinados de uma maneira formal por paliativistas. E o Conselho me ouviu. Foi um episódio tão incrível que até o relógio que apita, se eu estou com arritmia, ele fica apapitando. Você está com 150 de frequência cardíaca, procure ajuda. Porque eles me ouviram e a gente mudou a diretriz de ensino da graduação de medicina. Começou a avaliar a partir de 1º de dezembro, que é obrigatório que toda a faculdade de medicina do nosso país agora ensine cuidados paliativos para os estudantes da graduação. Em toda graduação? Todas as graduações de medicina. Independentemente de área ou de específico? Por enquanto da medicina. Então você tem o movimento da sociedade, você tem o movimento do ensino e agora está faltando um pouco mais de boa vontade, tanto da estrutura do mundo privado como da estrutura do mundo público, de reconhecer que cuidado paliativo não tem que ficar no necrotério. Cuidado paliativo, na minha opinião, é como água potável. É básico, né? É básico, não é bonito nem feio. É necessário. Qual a importância do luto? A importância do luto, eu não sei se a gente pode falar da importância do luto, porque o luto, ele acontece, queira você acha importante ou não. Sim. Então, é um processo que começa no dia da morte, do rompimento de um vínculo importante. O processo de luto, quanto mais consciente ele for, maior a capacidade dessa pessoa de seguir a vida sem aquele ente querido, mas compreendendo que a vida é ainda muito importante. Justamente porque houve aquele amor anterior. Sim. Se a pessoa nega esse processo, se ela tenta fugir, ou se ela não tem espaço para vivenciar esse processo de luto, tem muito luto não reconhecido. Um dos lutos não reconhecido é o luto do profissional de saúde. Então, você não pode sofrer porque um paciente seu morreu. Porque, afinal de contas... Você é um profissional. Você é um profissional de saúde. Teve uma história bem interessante comigo quando minha mãe morreu. E aí, uma pessoa vira para mim e fala assim, nossa, Ana, estou chocada. Falei, com o quê? Você está muito abatida. Mas não esperava isso. Falei, como assim não esperava? Eu falei, não imagina, você trabalha com isso. Você acompanhou sua mãe, ela ficou em cuidados paliativos, inclusive. Eu estou chocada que você está desse jeito. Porque não é uma coisa importante, você já que conhece tudo isso... Você não poderia estar assim. Não pode, né? Você tem todo esse processo de compreensão. Tem alguma coisa errada? Eu falei assim, não, eu acho que não tem nada errado, não. Porque foi a primeira vez que minha mãe morreu. Ela não morreu antes para eu treinar um modo adequado de me comportar no momento que me torno órfã. Eu não sabia quem eu era. E eu agora vou ter que lidar com uma realidade de total ausência. E isso acontece com todo mundo que está em processo de morte. Todo mundo precisa de ajuda. Então, eu vou pedir a sua ajuda agora em algumas situações muito específicas. Pode ser? Pode. A pessoa perdeu alguém, está de luto. Quando e como se aproximar dessa pessoa? Agora. Agora. Você vai mandar uma mensagem para ela e falar oi? Mesmo se você não se sentir preparado. Mesmo que você não se sinta preparado. Porque a hora que você manda um oi, você tem que dar conta de ficar no vácuo. Mas eu vou te dizer com a lembrança de quem já passou por isso. Sabe qual é a coisa mais gostosa do mundo? É você ver uma chamada perdida de alguém que você gosta muito e que te ligou. Olhar para aquela chamada perdida daquele teu amigo lá e dizer, poxa, ligou. É muito menos dolorido não atender do que ver que ele não se importou. Que dica boa. Como passar os dias junto a uma pessoa, um parente querido que está no fim? Vai com o tempo. Com o tempo? Com o tempo. Para poder estar? Isso. E aí a pessoa pode dizer, mas eu não tenho tempo. Você pode fazer uma coisa bem legal. Você pode passar lá na casa dele e falar assim, cara, eu estava passando aqui pela rua, eu estou até atrasado, mas estava passando aqui pela rua, mas aí resolvi entrar para te dar um oi. Aí você deixa lá teu sorriso. Não vai durar três minutos essa visita. Mas vai mudar o dia da pessoa para muito melhor. Ele vai contar o dia inteiro para alguém e falar assim, Marcelo estava passando por aqui, você estava atrasado, subiu aqui para falar oi para mim. Ele vai contar para todo mundo o que fez isso. Faz diferença. Vai com o tempo consciente que você está ali. Agora essa é a ardida, hein? Se prepara. Como lidar com a solidão na velhice? Essa é a mais ardida de todas. Tem ainda, está acontecendo o trabalho mais longo que a medicina já fez, tem 80 anos. Começou em Harvard em 1900 e bolinha. Começou a estudar os rapazes que entraram na faculdade, um grupo de rapazes que entraram na faculdade e um grupo de rapazes da periferia. Eles queriam até, nesse estudo, avaliar se a classe social, o nível intelectual das pessoas era diferente nos resultados do que eles queriam estudar. Uma das coisas que eles quiseram ter como resposta era o que fazia uma pessoa chegar nos 90 anos falando que sou feliz. E a coisa mais incrível e, ao mesmo tempo, mais óbvia do mundo nesse trabalho foi que o que vai fazer você se sentir feliz aos 90 anos é a qualidade das suas relações afetivas, da sua rede de suporte aos 50 anos. Se você tem uma qualidade boa de relações nessa idade, tem uma chance maravilhosa independente da sua condição de saúde física, independente do nível de colesterol independente do risco de você ter câncer ou doença neurológica, um acidente vascular cerebral, infarto você pode chegar aos 90 anos numa cadeira de roda com um sorriso três voltas na cara falando assim, ah, tá muito divertido aqui, tô gostando de ficar vivo por causa da qualidade das relações. Então a solidão é algo que pode limitar a vida. Como é que eu sei se eu tenho boas relações, né? Pega seu celular e dá uma espiada, você precisa de dois nomes. O nome de uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que você pode ligar de madrugada e pedir pra te levar no hospital. E você precisa de um nome que é uma pessoa que pode te ligar pra você levar ela no hospital. Caramba! Se você tiver esses dois nomes, tá indo bem. Pessoal, vamos fazer esse teste aí? Vamos fazer esse teste? Faz esse teste agora aí no intervalo, porque no próximo bloco, o fim da vida. Dá pra encarar com serenidade? Eu espero que sim. Até loguinho. A manchete que mais aparece, na verdade, é a que está estampada no meio dos meus olhos. Sinto sua falta todo dia, na primeira página do dia. São versos da minha convidada, que além de médica, é autora de poesias lindas assim. Ana, esse poema você escreveu pra quem? Esse poema eu escrevi pra uma pessoa que eu amava muito, que tinha morrido. E aí, era um tempo das primeiras semanas da morte dessa pessoa. Você pode dizer quem era? Paciente? Era da família? Era um paciente. Uma paciente. Era uma paciente. E era uma amiga muito querida. Sim. E aí, nas primeiras semanas, né? Nos primeiros dias depois da morte de alguém, você se dá a notícia quando você acorda, né? Você fala assim, nossa, vou ligar pra fulana, vou passar lá no hospital, preciso ver os resultados dos exames e tal. Não, não preciso. Não tem mais isso pra fazer. Que sentimento que fica? É um sentimento muito difícil. Muito difícil de lidar e muito difícil de você acreditar que vai superar. É o tal vazio, né? Ele é um... Mas é um vazio cheio de ausência. É um vazio cheio do que não há mais o que ser dito. Não há mais o que fazer. Não há mais o que encontrar. Tem um espaço de alívio, da pessoa não estar mais sofrendo. É. Mas tem um espaço do abismo, né? Você não tem mais chão pra você pisar. É. Pra ir na direção da pessoa, ou ir no conforto dela, ou ir no auxílio dela. Então, essa é a manchete da mente quando nós acordamos. Além dos pacientes, você também acompanhou a morte dos seus pais, que eram os seus pacientes. Pra uma médica é diferente acompanhar os pais e as pessoas próximas? É diferente porque antes de eu ser médica, eu era filha. E aí, os papéis não podem se confundir. Eles podem se complementar. E isso é muito trabalhoso. Porque a maior parte dos médicos vão, sim, ocupar o espaço de liderança dos cuidados dos próprios pais, no sentido de evitar a morte deles. Como médicos. Como médicos. E viabilizar isso. Porque meu pai teve uma pancreatite biliar. É uma condição muito grave. E ele faleceu em 30 dias. Desde quando teve a crise grave até ele falecer. E ele pediu pra sair da UTI. Ele pediu, por favor, me tira daqui. Eu falei, pai, se eu tirar você daqui, não vai ter o que fazer. Ele falou assim, o que tem pra fazer é me tirar daqui. Eu já sei, meu tempo terminou aqui. E aí? E eu tirei. E aí eu tinha feito o treinamento de um hospital. Era um espaço que tinha uma característica de hospital de retaguarda. E era pra... Eu treinei toda aquela equipe pra receber um paciente de cuidados paliativos. O primeiro paciente que eu recebi foi o meu pai. Então, foi uma coisa muito avassaladora pra mim. Porque eu te falar que tudo que eu chorei... Eu não sei se... Eu não sei se eu chorei de tristeza. Ou de emoção de ver tudo que eu ensinei sendo realizado ali... Conquista, né? Pro meu pai. E experimentar na pele, como filha, o que é você ver uma pessoa que você ama sendo bem cuidado. Você era uma criança esquisita. Sempre fui. Sempre fui. Você tinha algum fascínio por esse assunto desde cedo? Eu ganhei esse fascínio por causa da minha avó. A minha avó tinha uma doença que não era considerada uma doença terrível como... As óbvias que a gente considera, ela tinha uma doença aterosclerótica, uma insuficiência vascular. E aí ela apresentava feridas nas pernas que eram muito dolorosas e ela teve que amputar as pernas. E ela chorava muito de dor e ela pedia para Deus a misericórdia e a morte. E aí no dia que ela amputou a segunda perna, eu cortei as pernas das minhas bonecas. E aí eu fiz uma enfermaria de bonecas, onde eu cuidava da dor dela. Você tinha que idade? Tinha cinco anos. Caramba! Eu lembro que eu assistia a consulta médica, meu pai trazia o médico para fazer a visita domiciliar para a minha avó, porque ela já estava sem uma das pernas. Vinha o cirurgião vascular para visitá-la e eu lembro que eu tenho essa cena na minha cabeça, assim, de olhar na frestinha da porta, assim, porque não deixava a gente entrar porque abriu o curativo e a ferida era muito horrível. E aí eu espiava dali e via o doutor Aranha falando com ela, ouvindo, ela segurando na mão dela, assim. E aí depois que ele ia embora, a casa mudava, parecia que tinha voltado uma esperança ali, com aquela receita, com aquele cuidado dele, com a presença dele. E aí ele perguntava para mim, e você, vai ser o que quando você crescer? Aí eu falava, médica. Você se lembra do seu primeiro contato com a morte? Minha avó. É, você lá pequenininha. Ela ficou viva até o dia da minha formatura. Ela morreu no dia da minha formatura. Cara! Então, você sabe que durante muito tempo eu carreguei um peso desumano, colossal, porque eu não passei no vestibular no primeiro ano, depois que eu terminei o colisial. Eu tive que fazer um ano de cursinho. Tá, tá. E ela morreu no dia da minha formatura. Então, eu pensava, se eu tivesse entrado antes, eu pelo menos tinha cuidado dela um ano. Sim, imagino. Mas depois eu entendi, Marçal, que ela me conhecia muito bem. E ela sabia que eu não ia dar conta de terminar a faculdade se eu não tivesse um propósito muito claro. Então, num determinado momento da história, eu tive essa resposta. Porque eu perguntava, né? Por que a minha avó morreu no dia da minha formatura? Por que a minha avó morreu no dia da minha formatura? Eu tava indo por um caminho de pensar que era por minha causa, incompetência minha, não ter conseguido cuidar dela. Depois eu me dei conta que se não fosse por ela, não teria terminado a faculdade. Porque pra mim foi muito difícil fazer medicina. Então, ela aguentou firme. No dia que eu recebi o diploma, ela falou assim, missão cumprida, passei embora. Estar presente na morte, na hora da morte com alguém, é um presente também, não é? Eu acabei tendo duas chances com o meu avô, já velhinho, e o meu irmão que morreu de AIDS no final dos anos 80. Estava lá, nos últimos momentos. O que a gente tem que aprender? Como estar nesse último momento? Presente. Presente. Você não pode estar mergulhado na sua dor. Porque você vai ter tempo pra ficar com ela. Tá. Aquele momento que a pessoa tá morrendo, ela tá ali ainda. Então, o fato de você ter a oportunidade de estar presente nesses últimos momentos, esses últimos suspiros que a gente fala, é um momento que eu vejo como de maior intimidade entre dois seres humanos. Por quê? Porque é um momento onde você encontra a pessoa absolutamente despida. não só fisicamente despida, mas ela tá despida de todas as máscaras, de tudo que ela não precisou ser, de tudo que ela não é. É uma pureza humana, nesse momento, que quando encontra alguém que ama, essa pessoa que ama também tá despida. Porque quando você tá ali do lado do teu irmão, você tá ali do lado do seu avô, é você e só. O que temos a aprender com esse momento? O que significa ser humano? O significado de ser humano é você reconhecer que essa fragilidade tem sua importância, sua beleza e sua delicadeza. Que a sensibilidade que a morte nos ensina a experimentar é algo que a gente deveria ter o tempo todo na nossa vida. Pelo menos buscar a proximidade dessa interesa, dessa verdade, do encontro que a gente vai ter com as pessoas que a gente ama, com a natureza, com o teu sagrado. Essa interesa é muito valiosa. Tem diferença entre ter medo da morte e ter medo de morrer? Tem. Quando a pessoa diz, eu tenho muito medo, eu pergunto, você tem medo do quê? Aí a pessoa fala, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Aí tá bom. Que parte da morte você tem medo? Eu tenho medo do antes da morte. Do processo, do morrer. Eu posso ter medo do durante, como é que é o desligar. É. E eu posso ter medo do depois. Tá. E aí, dependendo da resposta, eu vou conduzindo a pessoa a esclarecer melhor o tamanho desse monstro que tá no armário. E é importante. É muito legal. A pessoa falar tudo, as loucuras todas que vêm na cabeça. Porque a maior parte das vezes a pessoa tem uns medos irreais. Isso. Totalmente irreais. Uma das pessoas que eu mais amei na vida, a Vó Geralda, tinha medo de olhar a grama de baixo. Pra cima. Muito esquisito. Olha as raízes da... Olha que loucura. Como é que pode alguém ter medo de grama? É um detalhe. Tudo bem, mas tem muitas outras. Eu imagino que deva ter outras coisas que vão acontecer. Não, tem umas coisas. Tem uma paciente... Um paciente, um senhor, que disse que ele tinha medo de ter frio. Ter frio. Aí eu falei... Eu perguntei pra ele, você já escolheu a roupa? Aí ele falou assim, sabe que não? Então, se você acha que você vai ter frio, a gente põe meia cachecol. A gente põe... Eu põe cachecol, eu põe a toca. A gente riu tanto depois disso. Décio Martins. Como será a qualidade de vida em todos os outros aspectos, nesse suposto tempo extra? Ele está falando de longevidade. É bom pra alguém que vive na miséria viver mais dez anos? Aí eu não sei de que miséria que ele está falando. É, eu acho que tem várias misérias aí. Eu tenho um projeto também, do qual eu participo, que chama-se Comunidade Compassiva. Que é um trabalho de prover treinamento pra voluntários, pra cuidarem de pessoas em final de vida dentro das comunidades. Na Rosinha e no Vidigal. Esse trabalho, ele me mostra que a chance de experimentar dignidade não tem a ver com a conta bancária. Tem a ver com o suporte que você recebe. Essas pessoas não recebem suporte. Elas estão à parte da sociedade, independente do governo que acontece. Elas estão à parte, elas estão à margem de tudo. E essas pessoas experimentam um grau de dignidade que a gente vê acontecer que é muito emocionante. Sim, elas têm uma rede mais saudável do que outra. Não morre com dor, não morre sozinha, não morre abandonada. Porque tem uma pessoa voluntária que trabalha pra cuidar dessa pessoa. Então, você pega lá, uma pessoa que trabalha de segunda a... Seis dias por semana, às vezes não é de segunda a sábado, mas seis dias por semana. Ela tem uma folga semanal. Ela acorda às quatro da manhã pra poder pegar a condução. Volta pra casa à tarde. Tem estudantes que estão... Gente que estuda até meia-noite, volta pra casa. E no dia livre, tá ali pra trocar fralda e dar banho de um paciente. De um paciente em final de vida. Então, as pessoas que não têm isso são miseráveis. Evidentemente, o acesso que essas pessoas têm não está sendo oferecido por um bônus governamental, ou de responsabilidade. Uma política pública, né? Não tem nada disso. Existe uma responsabilidade que um grupo de pessoas se sentiu motivado a oferecer. E funciona. Então, viver mais dez anos pode ser algo muito incrível pra uma pessoa que tem acesso a esse tipo de cuidado. E pode ser péssimo pra uma pessoa que só tem acesso a comprar o colchão da NASA. Matheus Marques, trabalhar todos os dias cara a cara com a morte te fez repensar sua vida em algum momento. Imagino que, claro, né? Óbvio, né? E como podemos lidar melhor com a perda? Você repensa porque se eu cuido de pessoas que eu considero que sejam importantes pra elas acessar o que é a dignidade, só vai valer pra elas se valer pra mim também. Então, se não é arte de você vender peixe podre. É você não comer da própria comida. Então, evidentemente, eu repenso isso sempre. Como que a gente lida melhor com a perda? Amando. Você só vai perder de uma maneira mais... Não sei se leve a palavra certa, mas... Você vai saber perder se você souber viver com a pessoa antes de perder. Então, ah, tô perdendo meu pai. O que que eu faço? Ame. Deixa pra viver a tristeza. Você vai ter a vida inteira depois que ele morrer pra viver a tristeza. Vive com ele. A alegria dele tá vivo. De tá presente com ele. Tem um arrependimento que eu tenho com os meus pais. Eu sempre conto, e isso é bonito depois ver os feedbacks das pessoas que se deram conta disso e estão com os pais vivos ainda e não vão cometer o erro que eu cometi. Eu perguntei muito pouco pros meus pais sobre quem eu era, antes de eu me lembrar quem eu sou. Eu dediquei muito tempo junto deles, argumentando o que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer, o que eles estavam fazendo errado, o que eles precisavam cumprir de meta em relação a tudo, julgando e condenando. E muitas vezes querendo fazer o contrário, né? Porque a gente sempre acha que os nossos pais fazem errado. E fazer o contrário também é tê-los como parâmetros. Você põe ali o seu gold standard, é aquele que precisava fazer o contrário. Então você tá sempre olhando pra aquela referência. E eu me arrependo muito, Marcelo, de não ter perguntado. Porque agora eu não tenho quem se lembre disso. E eu não lembro. Mas é um ótimo recado pra quem tem essa sorte, né? No próximo almoço, fala assim, como é que eu era? Que palavra foi a primeira que eu disse? Como foi a cena quando eu andei? Qual foi a coisa mais engraçada que eu fiz? Como foi o meu primeiro dia na escola? Como foi pra eles me deixar lá? O que eles pensaram quando eu disse que tava namorando? Sim. O que eles sentiram quando eu falei que tava grávida? Até coisas da idade mais adulta, que eu não perguntei como foi pra eles viver isso. E que eles... Todo pai, né? Deve ter a maior vontade de falar. E de contar isso, né? Mas não dá chance, porque só chega lá e só passa sermão pra criatura. Porque você é velho, porque você é chato, porque você não faz isso, não faz aquilo. Então, faz o melhor uso do tempo de vida deles. Eita! Muita gente tá se identificando, hein? Né, doutora Ana Cláudia? Quintana Arantes. Você tá pronta pra me dizer o que é a vida? A vida é essa beleza. Essa coisa tão gostosa que acontece entre nascer e morrer. É muito boa. Você acha que o pessoal ficou preocupado com a morte? Tomara que sim. Tomara que sim. É, eu espero que tenha muita gente com sono aí pensando o que ia fazer da vida agora que descobriu que tá vivo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Bons sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto